Na última aula a gente andou estudando leis de Newton, aplicando as equações de Newton em uma gama razoável de forças conhecidas. Hoje a aula continua sobre isso. Ainda vamos estar falando de força e movimento, só que dessa vez com as leis de Newton particularizadas para algumas forças diferentes. Basicamente nós vamos estar falando de força de atrito, é uma força nova para nós, falando de atrito em fluidos, não só o que acontece quando dois sólidos entram em contato. E na segunda parte, falando de forças no movimento circular. Então, para a primeira parte da aula, o script está na lousa, é isso que nós vamos tentar fazer. Hoje vou lançar a mão um pouco da tela, porque tem muita coisa descritiva e na tela está melhor do que eu faço. Então, nós vamos estar falando de forças fundamentais. Forças fundamentais são as forças da natureza, que são enquadradas em quatro grandes grupos. A força gravitacional, da qual nós já conhecemos alguma coisa, é uma força que decai com o quadrado da distância. A força eletromagnética, que se manifesta entre cargas elétricas. A força nuclear fraca e a força nuclear forte. A força eletromagnética também cai com o inverso do quadrado da distância. O Coulomb foi quem, pela primeira vez, quantificou a interação de duas cargas. As outras duas em azul, as interações nucleares, forte e fraca, como o nome está dizendo, são forças que agem no domínio nuclear. A força nuclear forte é aquela responsável pela coesão do núcleo. Todo mundo sabe que o núcleo ocupa um volume muito pequeno, da ordem de 10 a menos 15 metros. E ele tem prótons e nêutrons. Prótons têm cargas positivas que se repelem entre si. Então, mesmo num âmbito tão pequeno com cargas elétricas, as forças nucleares conseguem manter o núcleo coeso. Conclusão, elas são de fortíssima intensidade e têm um domínio de interação muito curto. Então, forças muito intensas que têm um alcance extremamente pequeno dentro das dimensões nucleares. Fora dessas dimensões, essas interações caem a zero. A força nuclear fraca também se manifesta no domínio nuclear e ela é muito mais fraca que a que nós acabamos de falar. A força nuclear fraca também tem amplitude atômica e ela é responsável pelo chamado decaimento beta de um núcleo radioativo. Aqueles números na vertical dão uma medida relativa da escala delas. Isto é, se a força nuclear forte em alguma escala valer 1, a gravitacional vale 10 a menos 38. Então, você vê que a força gravitacional é realmente uma força muito pequena, seguida da nuclear fraca que fica em segundo lugar. A nuclear fraca é, eventualmente, menor até que uma força eletromagnética. Então, houve tentativas de unificarem essas forças, ainda há até hoje. Até agora, não se conseguiu unificá-las, dizer, ah, essa classificação é muito ampla, vamos falar de menos forças. Até hoje, não se conseguiu unificar as quatro. Então, a gente continua falando delas e o que segue são forças derivadas. Essas são as fundamentais. Será que todas são fundamentais? Não. A força de atrito, por exemplo, é uma força derivada. Então, as interações fortes ou fracas são importantes da escala nuclear. Todas as outras em domínio macroscópico, fora da escala do núcleo. Todas as outras de domínio macroscópico ou são gravitacionais ou são eletromagnéticas. A estrutura dos átomos e as forças interatômicas depende de interação eletromagnética e de princípios da mecânica quântica. Então, aquelas quatro fundamentais, todas as outras derivadas. Legal? Então, isso aqui, um pouco fora do contexto, mas é uma coisa interessante. Nós vamos falar, nós vamos estar falando agora de, na verdade, peso aparente. O que acontece quando a gente mede o peso num referencial não inercial. Então, força normal. Aqui um elevador, preso a um cabo. E uma pessoa no interior desse elevador, em pé, sobre uma balança. A gente define como o nosso peso o que uma balança marca. Então, a balança marca o nosso peso. E esse é um elevador, né? A nossa pergunta é, o que a balança marca nesse elevador dependendo do estado de seu movimento? Então, o que a balança marca nesse elevador? Sobre quem está no elevador, atuam duas forças que nós já vimos. A força MG e a força normal. A resposta da balança a essa atração, que agora nós estamos chamando de peso, é a normal. Então, ON é o peso da pessoa. Vamos calcular esse peso dependendo do estado do movimento do elevador? Presta bem atenção nisso. Item A. Esse elevador tem velocidade constante. Esse elevador tem velocidade constante. A gente viu na aula passada que se um referencial se move com velocidade constante em relação à Terra, ele é o quê? A inercial. Inercial. Então, o elevador é um referencial inercial, né? Já que eu considerei a Terra um referencial inercial. Nós vimos que isso, na verdade, é uma aproximação, mas que não causa grandes erros quando a gente lida com experimentos de alcance curto. Então, se a velocidade é constante, né? Os dois estão se movendo com velocidade retilínea uniforme. Então, vale a primeira lei de Newton, né? N igual a MG. Então, nesse caso, N menos MG igual a zero, N igual a MG. E aí, sim, ó, a normal é o peso. A gente definiu como peso, considerando a Terra inercial, ao produto MG. Então, até aqui tudo bem. Agora, vamos imaginar outras duas situações. A situação B, o elevador está subindo com a aceleração A. Portanto, a pessoa também. Nós vamos ver isso aí. Então, se está subindo, se o conjunto está acelerado para cima com a aceleração A, eu vou escrever o quê? Que a soma das forças na direção Y, né? É a massa vezes a aceleração em Y. Eu tenho que N menos MG, os dois estão subindo. A é positivo. Igual a MA. Então, eu tiro daqui que N igual a MG mais A. O meu peso aparente é maior ou menor que o meu peso do que a MG? A normal, que é o peso que a minha balança média, é maior que a MG. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação. Quando a gente sobe numa plataforma acelerada para cima, a gente se sente mais apertado. Acho que a gente realmente pesa mais. Então, N é maior que MG. E se eu tiver o elevador descendo? Elevador descendo com A. Eu vou escrever de novo, que é soma de FY igual a MAY. Então, N menos MG igual a menos MA. Eles se estão descendo, tem uma aceleração com sinal negativo em relação à escolha que eu fiz. Portanto, eu tiro daqui que N igual a MG menos A. Ou seja, N é menor que MG. Então, não tem sentido falar em peso se você não conhecer o referencial onde isso é medido. O peso pode ser igual a MG maior ou menor que ele. Qual é o caso extremo aqui? Se o cabo do elevador se romper, os dois passam a cair com que aceleração? A igual a G. Se o cabo se rompe, os dois descem com a aceleração G. Então, qual o peso aparente dentro do elevador que está caindo? Zero. N igual a zero. O peso aparente pode ser zero. Inclusive, dependendo do referencial onde você monta. Acho que todo mundo tem na mente a ideia daquele astronauta dentro da espaçonave, boiando assim, né? Se ele encostar no chão, a balança não marca nada. Por que isso? Tanto o astronauta quanto a espaçonave estão caindo para a Terra com a aceleração G. Os dois estão sendo atraídos para a Terra com a mesma aceleração. Então, é o caso em que a aceleração relativa é zero, o peso do astronauta é zero. Ele fica lá flutuando dentro da espaçonave. Entendido isso? Entendido isso? Nós já tínhamos visto um caso de peso aparente em uma situação de um referencial girante. Bom, agora vamos começar a falar de força de atrito sólido. Força de atrito sólido. Veja, vou começar com três situações para a gente entender isso. Eu tenho um giz aqui, vou empurrar esse giz, dá a ele um certo movimento. Logo ele parou. Do movimento, ele para. Por que ele para? Ora, se ele parou, é porque tem uma força, tem uma aceleração para a direita minha. Uma aceleração para a direita minha que variou a sua velocidade. Ora, se tem uma aceleração, pela segunda lei de Newton, tem que ter uma força orientada para a direita minha. Essa é uma força de atrito. A outra situação é que eu estou fazendo uma força. Ele não dá bola para mim. Eu estou fazendo uma força. E eu vou aumentando a força que eu estou fazendo. Daqui a pouco, ele desliza e eu percebo que quando ele desliza, eu preciso aplicar uma força menor do que eu apliquei para ele começar a se mover. Então, primeiro, se eu aplico uma força pequenininha, ele não responde. Mas, ora, se tem uma força minha para lá e ele está em repouso, pela primeira lei de Newton, tem que ter uma força para cá. Então, existe uma força de atrito que a gente não percebe aqui, mas ela está, porque senão eu aceleraria esse bloco. E depois, eu continuo aumentando a força para ver se ele percebe, de repente ele começa a se mover. Essas três situações são cobertas pelas chamadas leis do atrito. Então, toda vez que houver um contato entre duas superfícies, com determinado estado de polimento, há a manifestação de uma força de atrito. Amonton e Coulomb andaram estudando leis do atrito. Acontece que as leis do atrito são leis extremamente complexas. E por isso, são leis empíricas. Por quê? A força de atrito depende da natureza. Metal com vidro não é uma coisa que madeira com vidro. Metal polido, vidro polido é uma coisa, sem polir é outra. As superfícies podem se oxidar. As superfícies podem ter um fluido no meio. Então, as leis de atrito só podem mesmo ser empíricas. Tamanha é a variedade de parâmetros que podem influir nela. Por exemplo, se você pegar dois vidros bastante polidos e justapuser esses dois vidros, é praticamente impossível movimentá-los. Então, a gente começa a pensar que as leis do atrito dependem do estado. Dependem do estado de polimento e da natureza das superfícies envolvidas. Essas leis estão mais ou menos formuladas. Então, essa situação é a situação do apagador sobre a mesa. Quando não tem força, o apagador não sofre nada, nem eu. Aí eu aplico uma força ao apagador e vejo que não acontece nada. Com isso, significa que a força de atrito é igual à força aplicada. Ele não se mexe. Então, o atrito é igual à força que eu estou aplicando. Chega uma hora que ele se movimenta. Nessa hora, eu digo que a força de atrito é máxima. Ela não consegue mais suportar uma força extra. A força de atrito é máxima. E nesse instante, ela vale miê, que é um coeficiente de atrito dependente da natureza das superfícies em contato, vezes a normal. Isto só vale, então, miê vezes n, é o valor máximo dela. Isso só vale quando ela estiver na iminência de deslizar, querendo deslizar. Agora, se, se, então a força de atrito vale isto entre zero e miê vezes n. Se eu puser o bloco em movimento, o apagador em movimento, e aplicar uma força maior que aquela ali, eu vejo que ele anda, ele fica acelerado. E nesse caso, a força de atrito, por ser uma força de movimento, é chamada de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é proporcional a normal também, e vale miê vezes n, onde esse miê aqui, praticamente é independente da velocidade com que o bloco anda. Está claro, então? Leis empíricas. A força de atrito tem o valor máximo, vencido o valor máximo, o atrito passa a ser cinético, cujo coeficiente é menor que o coeficiente de atrito estático. Bom, uma coisa importante sobre forças de atrito, e em geral isso pode dar uma certa confusão, é qual é o sentido da força de atrito. Qual o sentido da força de atrito? Eu queria ouvir contrário ao movimento. É isso, ou a tendência de movimento. É isso que eu queria ouvir. Eu vou dar um contra-exemplo. Olha aqui. Eu queria ouvir para discutir isso. Imagine que eu tenha, que eu tenha um bloco, sobre o qual eu faço uma solicitação F, e sobre ele um bloquinho, e eu tenho aqui um coeficiente, eu tenho um atrito estático entre o bloquinho e o blocão de massa M. Vou imaginar que isso está acelerado para cá. E eu pergunto, eu pergunto, qual é a máxima aceleração, ou qual é a máxima força F, que eu posso dar, sem que o bloquinho deslize sobre o blocão? Qual a força máxima, ou equivalentemente? A aceleração que eu posso dar, sem que o bloquinho desloque sobre o blocão. Eu vi aí que a força de atrito é oposta ao movimento. O movimento é para cá, não é? O movimento é para cá. Vamos isolar o bloquinho de massa M? É isso que eu quero chegar. É isso que eu quero chegar. Para desmistificar a informação que deram aí. Então, esse bloquinho está acelerado para cá, não está? Junto com o conjunto. Então, o movimento dele é para a direita. Relativamente ao blocão, para onde o bloquinho quer ir? Se eu dou um puxão, se eu dou um puxão forte aqui, a calculadora quer ir para onde? Para o sentido oposto. Relativamente ao blocão, o bloquinho quer ir para onde? Para a esquerda. A força de atrito é para a direita. Então, mesmo porque, mesmo porque, se esse bloquinho está acelerado, a única força que o acelera não é F, e sim F. então, o movimento é para cá, a força de atrito também. Aquele papo de que a força de atrito é contrária ao movimento, precisa ser corrigido. como é que é o corrigo? A força de atrito, o sentido da força de atrito é contrário ao movimento relativo das superfícies em contato. Em relação ao blocão, ele quer ir para trás. Então, a força de atrito é para frente. Está limpo isso? Está limpo isso? Pode haver situações onde você pode ser chamado a colocar esses sentidos assim. Então, a força de atrito é oposta ao movimento ou à tendência em relação ao outro corpo. Está claro isso? Então, já foi falado aqui, os coeficientes Mi, C e Mi dependem das superfícies, dependem do estado de polimento delas. E aqui um esqueminha, onde um livro sobre a mesa aplica o F, Mg, N, força de atrito, e embaixo a evolução, quando você passa de um regime ao outro. Aumentando a aplicação dessa força, a força de atrito cresce até o valor máximo. Quando atinge o valor máximo, o movimento passa a ser dinâmico e a força de atrito diminui, cai em relação à força estática e é razoavelmente independente da velocidade que o bloco adquire ao se movimentar. Isso aí é só um quadrinho ilustrativo. Ela cresce até um valor. Aqui está o valor Mi, E vezes N. Depois disso, se você continuar a solicitação, ela cai, porque o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Aqui só de curiosidade, daqui a pouco a gente vai fazer menção a essa tabelinha, eu quero que vocês prestem atenção neste coeficiente de atrito aqui. Neste coeficiente de atrito. Madeira, madeira. Ele varia de 0,25 a 0,50. Por que essa gama? Porque tem muitas madeiras e muitas madeiras. Estado de polimento, sujeira, umidade. Está certo? Daqui a pouco a gente vai fazer menção a essa tabela aí. Bom, como é que a gente mede forças de atrito? Medir forças de atrito é, em suma, medir os coeficientes de atrito. Você sabe que é mi vezes n. Medir forças de atrito significa medir mi e e. Então, nós vamos, de novo, fazer uma aplicaçãozinha simples da segunda lei de Newton e ver o que nós concluímos daí. Um bloco sobre uma mesa, uma rodana pendurada em outro bloco, massas M1, M2, eu vou querer calcular o coeficiente de atrito que existe aqui. Vamos isolar os blocos? Vamos. Quando isola um bloco, se simula o universo que age sobre ele, colocando as forças que atuam nele. Sobre esse bloquinho atuam uma atração T, a força gravitacional Mg, uma normal N1, que é quanto essa normal N1? Se existe equilíbrio aqui, eu já vou escrever que N1 é M1g. Legal? Agora já estou escrevendo as leis de Newton de uma maneira um pouco mais simplificada, porque nós aprendemos a ser metódico na aula que passou. E se o bloquinho se desloca para cá, se essa aceleração é para cá, a força de atrito é contrária ao movimento relativo dele com a mesa. Então, a força de atrito é F. É para cá. Forças que atuam sobre M2, simplesmente T e M2g. Certo? Então, nós vimos na aula passada que eu posso, com um certo critério, desentortar esse desenho. Então, a situação é análoga à seguinte. Eu tenho o bloquinho M1 atuado por F ligado ao bloco M2 atuado por Mg. por M2g. As trações são forças internas. Quando eu isolo um sistema, eu não coloco forças internas. Então, se eu isolar o sistema, esse é o diagrama de forças que atuam sobre ele na direção x, que é o que interessa. Então, eu escrevo simplesmente que na direção x, eu escrevo que soma das forças em x é a massa vezes a aceleração x. Portanto, M2g menos F igual à massa do sistema. mas o que é F a força de atrito é mi M1g. Então, M2 menos mi M1g G Mi N é mi M1g. Certo? Igual a M1 mais M2 vezes A. Portanto, a aceleração é M2 menos mi M1 sobre M1 mais M2. Se houver uma aceleração, como eu estou postulando que há, essa força de atrito é cinética. Então, eu ponho um índice C aqui. Podia ter posto na força já também. Agora, você fala, mas então, o que você quer medir? Ora, se você conhece a aceleração local e as massas, você pode medir a aceleração com que esse bloco cai. Você coloca aqui uma fotografia estroboscópica, você vê que o espaçamento vertical vai com T quadrado. Então, você mede a aceleração, conhecidas as massas, você determina mi C. Então, com isso, você determinaria o mi C. Mas agora, uma coisa interessante se não houver aceleração, se a aceleração for zero, como que eu meço o mi E? Imagine que eu estou na situação iminente de deslizar. Então, o mi C passa a ser mi E, é repouso, o atrito é estático agora, e essa aceleração é zero. Então, o que eu escrevo? Que M2 é igual a mi E, M1. Agora, o atrito é estático, a aceleração é zero, mi 2 é igual a mi E, M1. Então, portanto, mi E é simplesmente o coeficiente das duas massas. Simples de medir. Daqui a pouco, vem outro método direto de medir M. É esse. Outra maneira da gente medir um coeficiente de atrito estático. que eu vou fazer aqui com cuidado também, tá? Vou fazer aqui com cuidado também, que é mi E, medida de mi E. A situação é extremamente simples, um plano inclinado de um ângulo teta, um bloquinho de massa M, eu quero medir o coeficiente de atrito estático que existe entre o bloquinho e a massa. Sem perder muito tempo, as forças que atuam sobre o bloquinho são a Mg N e a força de atrito Fe. Relativamente ao plano, o bloquinho quer descer, a força de atrito sobre ele é para cima. Então, esse ângulo é teta, eu tiro daqui que... eu tiro que soma de Fx igual a zero, então, N é igual a Mg cosseno teta, equação 1, Mg cosseno teta é esta força aqui, e esta é Mg seno teta. e tiro e escrevo que a soma soma das forças em Y é zero e a soma das forças em X é M vezes a aceleração X, portanto, Mg seno teta, isso aqui é repouso, eu estou no limite de deslizar, a aceleração é zero, na condição de iminência de movimento, aí em D zero, então, Mg seno teta igual a Φ Fe, né, que é só nessa condição de iminência que ela vale MiE vezes N. Então, Mg seno teta igual a MiE, o que é N? Mg cosseno teta por aqui, né, ou seja, MiE é uma medida da tangente da tangente da inclinação. O percento de atrito estático é simplesmente a medida da tangente daquela inclinação. eu trouxe aqui um aparato, eu trouxe aqui uma rampa, certo? E uns materiais aqui. o que nós vamos fazer é medir a inclinação desse ângulo a hora que um objeto colocado sobre a rampa está na iminência de deslizar. Eu preciso de um voluntário porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por favor. Eu fiz uma marquinha na... Medir uma tangente medir uma tangente é medir esse comprimento e esse, né. A tangente do ângulo teta é Y sobre X. X, para mim, eu marquei na minha sala 40 centímetros. Eu vou medir a altura quando esse apagador estiver na iminência de deslizar. Você vem me ajudar. Vai. Dá uma pulida nele. É. Você desceu a régua, né? Não, aqui está. Vai. Vai. Passou. Aqui deu, dentro da precisão que eu tenho, em torno de 22 centímetros. Então, a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo é... Você vai continuar aqui comigo. É da ordem de 22 por 40. Isso, o grosso modo é 0,5. 5,5. Né? Vamos fazer... Vamos fazer outra medida. Outra medida. Agora, em vez do... Em vez do... do apagador, do apagador, um bloquinho de... um disquinho de plástico. Vai. 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 17. Então, no plástico, 17 sobre 40. A tangente de teta linha, 17 sobre 40. Isso dá aproximadamente o quê? 0,42 ou 43. E, finalmente, madeira, madeira, madeira plástica, madeira metal. Vai. Vamos lá. Vai. Pode ir. Vai. 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 21. 1. Então, o tangente de teta duas linhas, 21 sobre 40, que é o quê? 0,52. Então, você está vendo que, com medidas mais ou menos rudimentares, a força de atrito estático depende bastante da natureza das superfícies em contato. Se eu sujar de giz essa tábua, provavelmente, a medida, qualquer dessas medidas vai dar diferente. Eu estou alterando o estado de polimento dessa... Eu estou alterando o estado de polimento dessa superfície. de polimento Vamos ver se dá para... Vai. Vai. Quanto tinha dado antes? agora está com 18. Então, o estado de polimento, o estado de lubrificação e a própria natureza das superfícies variam ou interferem na determinação do atrito. Legal? Então, essa aqui, uma experiência simples para a gente demonstrar isso. Bom, plano inclinado com atrito. esse eu vou tomar a liberdade de fazer na tela com vocês. Olha, é uma coisa, a situação é extremamente... Porque é extremamente análoga ao que a gente viu anteriormente. Então, aquele bloco, esse bloquinho, só que agora numa situação dinâmica, ele tem uma aceleração. Então, mg seno teta menos f igual a ma, como está escrito ali, mg seno teta menos fa igual a ma, n igual a mg cosseno teta. Perceberam? Projeta o peso na normal e na tangente, essas equações estão ali. Então, eu escrevo que mg seno teta menos... O que é fa? Mi mg cosseno teta. Agora, com o coeficiente dinâmico, c, o coeficiente de atrito cinético. Então, eu tiro daqui que a igual a g seno teta menos mi c cosseno teta. Eu vou transcrever essa equação aqui e fazer um truquezinho. Então, a deu g seno teta menos mi c cosseno teta. Acho que ninguém teve dúvida quanto a obtenção dessa aceleração. É igual a esse caso aqui. Então, se eu dividir por cosseno teta, eu multiplico também por cosseno teta, então, eu fico com g cosseno teta e vou dividir o que está dentro por cosseno. Então, fica tangente de teta menos mi c. Multipliquei e dividi por cosseno teta. mais tangente de teta. Nós acabamos de ver na demonstração aí. Tangente de teta é mi e. Mi e menos mi c. Ora, como mi e é sempre maior que mi c, o cosseno de atrito estático é maior que o cosseno de atrito dinâmico, uma vez que eu colocar esse bloco em movimento, uma vez que eu coloque que eu bloco em movimento, ele continua em movimento, mesmo que se altere suavemente a sua inclinação. Uma vez em movimento, continue em movimento porque mi e é maior que mi c. Legal? agora uma coisa um pouco mais envolvida, atrito com fluidos, atrito em fluidos. Fluido pode ser um gás ou líquido. Então, o que essa tela mostra foi um esboço que Leonardo da Vinci, esse cara é realmente um gênio com atuação em múltiplas áreas do conhecimento. Leonardo da Vinci em 1483 concebeu a queda de um paraquedista de acordo com o esqueminha que está do lado direito. Um paraquedista caindo. Repara, numa fotografia tirada em 2000, 500 anos depois. E essa é uma fotografia tirada em 2000, repara a visão que o Leonardo tinha disso. E aqui embaixo está escrito mais ou menos numa tradução livre, precisou de uma das maiores mentes que já viveram para projetá-lo. Mas, levou 500 anos para achar um homem com um cérebro suficientemente pequeno para voar nele. Então, salto de um paraquedas. Então, isso aqui em C já é uma motivação para a gente apresentar para a gente apresentar ou classificar o atrito em fluidos que, como vocês veem, pertencem a duas grandes classes. As forças que um fluido exerce em um corpo sólido são dependentes da velocidade. E aqui a gente classifica dois grandes tipos de fluxo. O primeiro chamado turbulento, que é quando você está lidando com velocidades altas no meio viscoso. Por exemplo, uma queda violenta com velocidade alta no ar. A chamada força de arraste é a força resistiva contra a queda que, se for turbulento, é uma força que depende do quadrado da distância. V quadrado. e ela depende de outros fatores como área da seção transversal do corpo que cai, um coeficiente adimensional e a densidade do meio. Você jogar uma conta de colar num vidro d'água não é a mesma coisa que jogar no ar, não é a mesma coisa que jogar no mel de milho. Então, é diferente a resposta, a reação ao movimento depende da qualificação da velocidade. Então, esse é o fluxo turbulento, meio de ruas e V quadrado. O outro fluido com velocidade baixa, tipo uma queda de uma gota com velocidade baixa, a conta na água, etc., essa força de arraste é proporcional agora à velocidade e não ao quadrado dela. Aqui, a gente erra o raio e essa é a viscosidade do meio. Então, essa força tem um coeficiente que depende do meio e do objeto, mas é proporcional à velocidade. A gente fez aqui de brincadeira, acho que na primeira aula é essa experiência. Essa força de arraste depende fortemente da área transversal que tenta retardar ou impedir o movimento na vertical. Vamos tentar descobrir qual é uma coisa que a gente chama de velocidade terminal. Se você, quando você salta de um paraquedas, no começo ele é bastante acelerado e depois de um tempo você olha para o céu e vê o paraquedas fazer o quê? Descer com uma velocidade constante. Então, no trecho final da descida o paraquedas está com uma velocidade aproximadamente constante. A gente chama isso de velocidade limite ou velocidade terminal. Será que é difícil calculá-la? No estágio em que o corpo em queda atingiu a velocidade limite constante, qual a somatória das forças que agem sobre ele? Se um cara desce com velocidade constante, a somatória das forças sobre ele pela primeira lei de Newton é nula. Então, como é que você calcula a velocidade terminal? Igualando a força peso à força de arrasto. A hora que Fd for igual a mg, o movimento passa a ser uniforme. A velocidade onde isso acontecer é chamada velocidade terminal. Então, igualando as duas, Fd e mg, você tira aqui V, a velocidade terminal, que é V, V é a raiz quadrada de mg sobre meio de rho a c. Ou seja, a velocidade é a raiz quadrada, mg sobre meio da 2, raiz quadrada de 2mg sobre rho a c. Você não tem que resolver a equação de movimento para achar a velocidade limite. Basta impor que nessa condição, velocidade limite, o corpo desce com velocidade constante. Uma gota de chuva quando cai do céu atinge esse regime, esse regime é mais ou menos 27 km por hora. Se você fizesse a mesma conta sem levar em conta a velocidade de arraste, a velocidade terminal dessa gota seria 550 km por hora. Então, isso mostra a obviedade de você precisar de um paraquedas para pular de um avião. Legal? velocidade de arraste equipara ou iguala a força peso com a força de arraste. E agora, um pouco de matemática, talvez vocês detestem um pouco isso, mas eu vou tentar resolver, entre aspas, uma equação diferencial para acabar essa primeira parte. O que é isso? Nós vamos imaginar agora a queda de um sei lá, um paraquedas aqui, sobre ele vai atuar uma força proporcional à velocidade e eu quero achar como é que a velocidade desse paraquedas é em função do tempo. Eu estou chamando de B, B é aquele coeficiente 6π, esse B é aquele 6π eta R, é uma constante que eu chamei de B simplesmente. Essa força é oposta à força peso. Se eu chamar de Y essa direção, eu tenho que mg menos Bv é a massa vezes a aceleração desse cara, mdv dt. Certo? Ou dv dt mais B sobre mv igual a g. Tá bom? dividir pela massa transpulsa. Essa equação aqui resolvida vai dar V de T. A solução de uma equação assim é uma função. Essa equação se chama uma equação diferencial de primeira ordem. Por quê? Porque é uma equação que envolve derivadas de primeira ordem. Não tem d2v, dt2, nem cubo, nem nada. Assim como a solução de uma equação algébrica é um conjunto de números, assim como a solução de uma equação algébrica é um conjunto de números, a solução de uma equação diferencial é uma função. Então, eu tenho que achar uma função que derivada e somada com ela mesma multiplicada por isso dv. Vamos ver como está o nosso feeling para tentar antever coisas. Qual seria a cara dessa função v? Vocês sabem, só depende de uma boa pergunta. Qual é a função que derivada, cuja derivada reproduz a própria função? Vocês lembram de uma tabelinha que nós demos aqui na página 2? Se você ficar derivando a função exponencial, ela se repete. Derivada e elevada a λx é λ e elevada a x e elevada a 2 é λ², ela se repete. Então, como essa função somada com uma coisa tem que dar um número, provavelmente essa função é uma função exponencial. Provavelmente a função v de t é uma função exponencial. Isso, então, encerra essa primeira parte. Tá bom? Tá bom? tchau. 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 O que é isso?